Pessoal, para quem acha que a Solana esticou, é bom rever os próprios conceitos, porque a próxima pernada de expansão da Solana vai levá-la invariavelmente para os 300 e tantos dólares. A Solana aqui no semanal vai ostentar uma fuga ascendente proporcional a essa fuga que sucedeu essa acumulação e acabou gerando essa LTB aqui, linkando todos esses topos descendentes, que foi alvo de rompimento ascendente e vai ter que buscar algo proporcional a essa perna que antecedeu toda essa acumulação. A Sol está indo invariavelmente para 300 dólares. O próximo quadrante de expansão da Solana vai ser proporcional a esse, ela vai buscar 300 dólares. Não ousem estar desembarcados de uma Solana e quem estiver buscando ativos com esse potencial da Solana, que saiu de 8 dólares e foi buscar até agora 222, com mais de 2.800% de valorização, quem estiver buscando ativos assim com esse potencial da Solana, é só clicar no link abaixo. Gema as Altcoin Alert, ali eu selecionei, eu garimpei as 40 melhores Altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Daqui a pouco eu volto, vou fazer a Vax, Kusama, TRX, que é o gás e o token de governança da Rede Tron e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco. Tchau.